Música Formadação astral, se livrando do normal O mundo de hoje, não é um grande pra animal Formadação astral, se livrando do normal O mundo de hoje, não é um grande pra animal Pode que eu já vou dar um rolê, trepado, farinhado Diz o truta meu aliado, eu falo não, perca a razão Fica ligado, o povo pode dar errado, vê se ele não tá boiado Se os gambé embaçado, o mano na maldade Armado se paga, cê nunca sabe, morre O pai de família tritando de idade O ser humano hoje é veneno, é maldade O povo do busão, nove de julho central Uns boi moscando com o celular, vai tá mingau Passa o radinho, filha da puta Se não quiser levar o pau Ele não é louco, isso é só um pouco Reage, passa sufoco, caguetou, levou pipoco Diz o meu, truta, perigo louco e mais um pouco Desabafando comigo, dizendo que vai roubar o outro Ainda aguentei, peguei e falei Para com essa fita enorme do rei dos céus Ele cuidará de você, ei Eu também já errei, mas eu fiz uma Formadação astral, se livrando do normal No mundo de hoje, não é lugar nem pra animal Formadação astral, se livrando do normal No mundo de hoje, não é lugar nem pra animal Curioso, mano me perguntou Que fita é essa aí que você falou? Formatação astral? O que? Eu nunca ouvi nada igual Aí eu expliquei Formatação astral É reprogramar a mente A alma e tal Sempre fazer o bem Evitar o mal Existir as tentações nesse mundo animal É fácil sair com o oitão na cintura Roubando a playboyzada Na viada escura Em três minutos faturou 600 de pau Esse aí é o mundo animal Eu sei que não tá fácil Essa vida dura Ontem e hoje em casa não teve mistura Eu podia roubar também Mas a fé é minha cura E eu saio na maldade e trombo uma viatura Vários anos longe da minha família Será que vale a pena mexer com essa fita? Tô suave, pra mim é embaçado Moiado complicado Pender a liberdade por um trocado Ele levanta da cadeira Beba uma cerveja De volta à mesa Olhar de tristeza Viver nessa pobreza Com única certeza Eu sou pobre, mas tô firmeza Formatação astral Se livrando do mal No mundo de hoje Não é lugar nem pra animal Formatação astral Se livrando do mal No mundo de hoje Não é lugar nem pra animal Aí depois dessa conversa Eu nunca mais vi o Truta Já faz um mês, tá ligado? Que ele não cola lá no bar do Lucas Aí Eu me perguntando Será que morreu? Espero que não, Deus Gui, esse filho seu Se pá, ele foi preso Se pá, se mudou Fez uma fita boa Depois se mandou Tem tanto parça meu Que nem sei se tá vivo Fora os que eu já sei Que foi subtraído Por aquele que de farda tá vestido Ou pelo canhão Na mão do menino Sexta-feira à noite Voltando do trabalho Passei na frente da igreja Tempo sagrado Vejo o Truta Meio e todo arrumado Aquele que na antiga Só andava trepado Entrei lá só pra falar satisfação Te ver é muito bom Como que cê tá, Joe? Eu tô tranquilão Minha Bíblia tá na mão Ouvi suas palavras Pessoa uma oração Formatação astral Se livrando do mal Do mundo de hoje Não é lugar nem pra animar Formatação astral Se livrando do mal Do mundo de hoje Não é lugar nem pra animar Aê Truta Eu tô ligado que é fácil aí Pegar o canhão E sair roubando o dinheiro dos outros É sempre mais fácil fazer o errado Mas enquanto cê estiver no céu Tá ligado? De frente com Deus Pra fazer seu julgamento Cê não vai poder puxar um canhão pra ele Porque ele é mais forte que você